Jeová, RB, divulgações Se a menina quiser ir, nós leva Pra mais seu dia lá no bar da Elza Que ele da Bahia me espera Vou mais seu dia lá nos braços da galera Se a menina quiser ir, nós leva Pra mais seu dia lá no bar da Elza Quem quiser ir, me segue Vou tomar cachaça lá em Campo Alegre Vou convidar meu amigo Aurélio Braga Pra fazer essa comigo Bora meu parceiro Gilberto Cheiro Poder meu patrão Gilberto Cheiro, pega o carro, deixa aí o paredão Nós vamos de massinho, não queremos confusão Pegamos o uísque e um pouco de reguibum Chama umas novinhas, uma pra mim, outra pra tu Não liga lá em casa, estou saindo escondido No povo lá em casa, eu tô dando um perdido Se as meninas quiserem ir, nós leva Pra amanhecer o dia lá no bar da Elza Minha querida Bahia me espera Vou mais seu dia lá nos braços da galera Se as meninas quiserem ir, nós leva Pra amanhecer o dia lá no bar da Elza Quem quiser ir, me segue Vou tomar cachaça no meu campo Se as meninas quiserem ir, nós leva Pra amanhecer o dia lá no bar da Elza Minha querida Bahia me espera Vou mais seu dia lá nos braços da galera Se as meninas quiserem ir, nós leva Pra amanhecer o dia lá no bar da Elza Quem quiser ir, me segue Vou tomar cachaça lá em Campo Alegre